Nova função de legião chegou no servidor chinês, ou seja, em algum momento poderá chegar no global também. E é uma função bem interessante, principalmente para quem está precisando de recrutamento. Eu não entendi muito bem como é que funciona aqui essa nova função, mas eu gostaria de pelo menos apresentar para vocês. Assim que a galera investigativa conseguir mais informações, eu passo para vocês. Mas bora lá. O que aconteceu? Entrando aqui na legião, indo aqui na primeira opção, você vai se deparar com duas opções a mais de interação, aqui em amarelo. Pegando aqui a minha cota secundária, entrando em legião, temos aqui também a informação e não temos a informação, né, de aqui que temos no servidor chinês. E aduzindo aqui para vocês, vamos lá. A primeira ficou pós-recrutamento e a outra aqui fusão de legião. É, isso mesmo, opção de fusão de legião. Ah, Neymar, a sua tela é diferente porque você não é o recrutamento de legião. Então, no caso, os dois eu não sou líder, né, de legião. Então, fica ligado nisso também. E quem quiser entrar na minha legião, ó, fica à vontade também, tá, galera? Minha legião está precisando aí de novos players, então fica à vontade para entrar em contato e seja bem-vindo à ONLY, tá? Então, continuando aqui na informação, se eu clicar aqui vai aparecer todas essas informações. Só que aqui são informações meio assim, ó, vamos lá. Atividade de legião, legião com média, alta atividade não pode ser mescladas, beleza? Legiões com baixa atividade podem ser mescladas pelo líder da legião. Essas aqui são as regras, tá? Aí dá a opção 1 aqui, eu tô aqui na 1. Quando a fusão das legiões for iniciada de forma independente, o líder das duas legiões será negociada e os jogadores de outra legião se moverão para a legião do líder a se fundir. Eu acho que é quem que pedir, né, pra fundir a outra legião que aceitar, ela vai ser... vai deixar de existir. Por exemplo, a minha é a ONLY, né, eu pedi, ah, vamos fundir, eu coloquei ele lá pra ataques com nível pra fundir. E a sua chama sua legião. Se a sua legião fundir com a minha ONLY, a sua legião vai deixar de existir, beleza? Eu acho que é isso, mas pode ser o inverso também. Eu coloquei lá a minha, eu tô querendo fundir com alguém e a sua legião fala, ó, então pode vir. Aí minha legião deixa de existir e todo mundo vai pra sua legião. É uma das duas, mas eu acho que é a primeira opção, tá? Então, continuando aqui, é... Começou a fusão, tô no item 3 aqui, ó, começou a fusão do corpo. Uma hora antes do início da fusão da legião, os jogadores que fugiram a legião não poderão entrar em operações relacionadas à jogabilidade do exército em mancha e não podem entrar no salão do exército. Eu acredito aqui, porque alguns textos são alterados, é... Guerra da legião, da legião, né? Ataque no boss, essas coisas. Igual quando você muda de legião, pra quem nunca mudou de legião, você tem um delay de 24 horas pra poder participar. Então você fica um dia sem fazer esses bosses, né? Eu acredito que vai seguir a mesma regra. Os novos membros da legião não poderão fazer boss de legião, ataque da legião e essas coisas, né? Durante 24 horas. E não para o item 4. Vamos lá. Se o corpo de ambos os lados exceder... O corpo é membro, né? Se os membros de ambos os lados exceder o limite superior de fusão ao fundir, é tipo assim... Tem um teto de 64 participantes, eu acho, aqui. Sei lá. Então vamos lá. Um teto de 70 pessoas. A minha tem 40, a sua tem 40. Pô, passou. Deu 80, né? A matemática não fechou. Então vamos continuar aqui. Eles não poderão ser mesclados. Por favor, preste atenção ao número de jogadores ativos em ambas as legiões. Então se a contagem de membros não fechar, você vai ter que deletar, né? O líder, né? O vice-líder vai ter que deletar. Ah, isso aqui é uma fantasminha. Nunca entra. Isso aqui é outra fantasminha. Vai deletando ambas as legiões para que aí dá o número de membros máximo e aí a legião poderá ser fundida. Essa aqui é o item número 4. Faz total sentido, inclusive, né? Já deixou essa dica. Ah, sua legião tá querendo fundir com outra legião. Aí fala, ah, a gente não tem o número de... Temos mais do que a quantidade máxima de fusão. Alguém quer sair da legião? Conversa aí com sua legião e pronto. Né? Ah, vamos fazer uma legião mais competitiva. Ah, então vou sair... A nossa legião vai ser competitiva. Então vamos sair os que querem farmar, monta uma outra legião. Né? E por aí vai, galera. E por aí vai. O item número 5. Depois que os jogadores não líderes da legião passarem para a legião líder, as informações de contribuição da legião serão mantidas. Aqui tá falando que é tipo assim, você tá lá, você contribuiu X diamante aqui, por exemplo, né? Você deu auxílio da legião, não sei o que lá. E pra pegar essas missões, falou que vai ficar mantido. É isso daí, não vai ter alterações. Então voltando aqui para o item número 6. E último, após o jogador da legião não líder se mover para a legião líder, a legião original será mantida e os deveres internos também. Então a legião que for mantida, porque a uma será apagada, né? Não sofrerá alterações. Tudo que é level da legião, os bosses, a pontuação da legião vai ser tudo mantida na legião que será mantida. E é isso. O que sobrou aqui é que eu aperto aqui. Parece que vai ficar 8 minutos procurando alguma coisa. Eu não sei porque... O que que acontece? Eu não sou líder da legião, então não sei pra que tá servindo esse botão aqui pra mim. Mas deu pra perceber o que que a Tencent desenvolveu, né? Porque o jogo tá ficando mais velho, estamos perdendo mais membros, né? Das legiões, as legiões estão ficando mais defasadas. E pra facilitar, ao invés de ficar recrutando 1, 1, 1, 1, 1, já recruta 20, já recruta 30. Eu gostei demais dessa legião. Então, pros jogadores que estão ativos e tem legiões pequenas, vai ser uma oportunidade aí pra fazer uma legião maior, pra pegar boss maior, pra pegar também recompensas melhores, né? Da... semanais da legião. Acho que isso é super aproveitoso. E a qualquer momento pode chegar no servidor global. Chega no servidor chinês, né? Como teste e tal. E agora eu gostaria de saber de vocês, o que que vocês acharam dessa nova modalidade, dessa nova opção de plays que temos aqui da legião, né? De gameplay, né? Gameplay não, não é gameplay. De função, isso. De função do servidor chinês. Eu, pra falar a verdade, achei só acrescenta. Não desacrescenta nada. Ah, eu não vou usar a função. Beleza, vai continuar da mesma forma. Mas vai ter alguns jogadores que vão querer fazer aí essa fusão. Principalmente em grupos, né? De face, de whatsapp. Por exemplo, inclusive, link na descrição, quem quiser participar do grupo do whatsapp aí, né? Vocês poderão procurar servidores, né? Iguais. E aí poderão fazer fusão. Ah, a minha legião tem 20, a minha tem 30. Beleza. Faz aí uma legião de 50 membros e um novo grupo do whatsapp com todo mundo também da legião, né? Se vocês participarem do whatsapp de legião. Então, vai servir pra isso também. Ainda mais que toda hora tem fusão de servidor e tal. Fica muito mais fácil quando tem fusão de servidor encontrar novos players do mesmo servidor. Fechou? Então, é isso galera. Só passando essa notícia rápida aí pra vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. E a gente se vê então no próximo vídeo. Que talvez possa ser do Orfeu, né? Já com o Hypnos ou pode ser do Afrodite. Que vai ser os dois próximos vídeos aí no canal. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho